NICOLAS 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 PENACIO 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 A mim crê que és Muito bonita Um casa grande e um carro bosta na via Rodeado de reels e nunca de fake niggas PENACIO A mim crê que és Muito bonitão Cas grande e um carro bosta na via Rodeado de reels e nunca de fake niggas PENACIO 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 A mim crê que és PENACIO PENACIO A ooh Ou PENACIO Só quem saiu do street pra moca ela te deixava um gajo mais lento Ruta atrás e ruta nem um minuto abaixo o teto Graça dinheiro bebida com o smoke ele é certo Brigadas banhadas rusga dentro minha beco Calça e sapato nem um dia que eu te aguentava Tanto topada que um gajo farto sangra Pra minha família, minhas bros, um gajo te sangra Um gajo esse, tu se te comendo então se te com o bo Se boinha bro então junto não tá bom Hum, se não fica bom Gajo desde e puro na espira e sozinho Posse de seu ego encrepantando caminho Tudo tá feio real mas é tudo fake Fazer pra bufa a família e guarda tudo, tudo bem safe Guarda bem safe, tudo, hum, dentro de um cofre Deixa mas é um gajo, fuma minha bofe Deixa-me deixa se trinta e cinco de lado Deixa-me cumpra um glock Gajo nem que de beef, mas tem sempre o genki Cretem todo o sate O que é bonito é um casa grandinho Um carro pansta na via Rodeado de reals e nunca de fake niggas Sou pantas cus cus que na tudo fuinhas Amém Amém Cretem todo o sate Onde é bonito é um casa grandinho Um carro pansta na via Rodeado de reals e nunca de fake niggas Sou pantas cus cus que na tudo fuinhas Amém 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 Amém